Gente, olha só esse pincel aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem entender, ó, ele é falhado, tá? Esse pincel, se você tiver um pincel velho em casa, você pode também cortar, picotar um pouquinho das cerdas e deixar ele assim, tá? Olha que legal, eu venho aqui pra fazer o pelo do meu coelhinho, ó, eu venho, ó, pego a tinta, né, e só o passo, ele já começa a dar a textura dos pelos, olha que legal isso aqui, olha que legal. Eu faço e eu mesma gosto, né, mas é muito legal, olha só, assim, se você quer, você vira ele, ó, vamos fazer aqui nesse também, né, não ele vai ficar triste, mas, olha só, ele vai dando sutilmente a textura dos pelos, ó, ó, Sem ficar aquela coisa forçada, você faz os pelinhos de uma forma assim que fique bem natural, olha só, quase não dá pra ver, ó, e é essa a ideia, né? A gente criar uma textura bem sutil, o próprio pincel já tá me ajudando, ó, vou fazer um pouquinho aqui na orelhinha, porque se a gente começa a se empolgar, a gente não para mais, só aqui, ó, também fofo, tem uns pelinhos, E é legal também pra dar uma misturada, né, no todo da pintura, tá bom? Pronto.